Aplausos 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 Nossa Senhora Res unpleasant Missing Que glória, que glória, que glória, que glória, tá caindo o fogo, tá caindo o poder, o mistério de meu pai nesse lugar. Isso que é Deus irmão, crente aqui, bailarino, não tem não, né, o glória, se é Deus, deixa Deus junto ao glória, se tem glásio, tem azeite, se tem azeite, tem o são, se tem o são, tem glória, se tem glória, que tem o farão de prago, A chuva e na cor, a lábora, a lábora, a saio, se tem a ilha e se tem, se tem o fogo e no perão, se tem, se tem a ilha, tem o investimento, enquanto você vai na glória, a macumba vai quebrando, enquanto você é na glória, a machina e na cara, a Deus, vindo a tua pele, deixa, ai, 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 o meu pai tá na casa, O meu pai chegou nesse lugar, o cheiro de guerra tá aqui, ó, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Vamos levantar um oração, irmão, no meio desse povo, amém? Dê a mão pro teu irmão, tá no teu lado, já deu a paz do Senhor pra ele? Dê a paz do Senhor, dá um sorriso aí, irmão, tira essa cara de delegado do Iraque, tira. Aleluia, aleluia, dê a mão pro teu irmão, fala pra ele, vamos dar glória junto, vamos tacar fogo. Comece a chorar, então, pela vida do teu irmão aí, vai. Balança a mão dele aí, balança. Quem tem o seu bem. Balança a mão do teu irmão pra minha senhora, pela vida dele, pela vida dela, vai. Se Deus mandar você tocar, nem ela toca. Se Deus mandar você tocar, nem ele toca. Balão com barão, balão com carona. Vamos mexer, amém, irmão? Vamos lá, abrindo a boca, vai, igreja. Ainda tem crente desligado. Ainda tem crente desligado na igreja. Pega a ligação aí, pega. Tu não vai perder a madrugada a noite de sono, não. Tu vem a receber, se tu vem a receber, começa a abrir a completa. Porque abriram a tua boca, tu vai estar tirando a boca do teu passo. Vai. Balança, vai balançando a mão do teu irmão, vai. Vai falando em língua, dá uma rajada de língua estranha aí, vai. Isso, isso, irmão. Vamos morar. É martelo espiritual na madrugada. Enquanto que o pai é daquilo, é machupe, na cara, na garabia, na raçaio. Tem marco, o velho, a rio, no martim, a rio, no cemitério. Tem marco, o velho, a rio, na araxi, tem marco, o velho, a rio, na rio, na rio, na rio, gente. Então, vou começar a chorar, vai. É na madrugada de sábado, nós também trabalha. Então, abre a tua boca, a terra, a pereja, vai. Isso, irmão. Deixa a energia encher, deixa. Dá um lugar pra Jesus, trabalha na tua vida, minha amada. Do jeito que tu entrou, tu não vai sair, não. Abre a tua boca, vai, 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 vai. Lá no mundo era valente, brigava, confusão, já confusou com todo mundo. Lá no mundo era valente que Jesus te deu. Hoje você era a mesma reta, a estupida, a verdade, no nome de Jesus. Abre a tua boca, vem. Abre a tua boca, vem. Bate pra cima do diabo, vem. Bate pra cima desse campeonato, e essa é como a gira. Bate pra cima da pôr, vem, vem, vem. E os vasos ligados, tem a vaso? Tem a vaso na florinha, é vaso na oração, é vaso na palavra. Cadê os vasos ligados? Cadê os vasos ligados? Cadê os vasos ligados? Tem a vaso ligado, tem? E os vasos ligados? 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 Nos faço ligado, ligado, ligado legendas Nos faço ligado, nos faço ligado Nos faço ligado, ligado dealtal Nos faço ligado, uns faço ligado Música A CIDADE NO BRASIL 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 Não pode ser ai sério quando ele pensou na terra Entra! 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 O sa! O sa! Vai inscrito! Foi התerde! Ena! Toucha! Ch Gesang na paz E é o povo do mistério que Deus quer te matar E é a nossa verdadeza, que a senhora é se iluminar E é o meio do amor, e é o povo da terra E é o povo da terra, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aplausos 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 20 ó foi e E sempre que tu vai ter que sair da tua casa E sempre lá também tem que largar o meu teu Tem que ir de longe de negócio Não dá fogo na cara do meu A da glória que tu me dá, a ponta de raça A da glória que tu tá, o jeito que tu vai A da glória que tu tá, o tempo que tu vai cair A da glória que tu vai A da glória que tu vai, a glória que tu vai A da glória que tu vai, a glória que tu vai 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 Onde埋� bunlar é o energio bom? Bom tomadriel, salé mundo! Bem, não me lembro vazia pra fazer sair aqui as pessoas! Quem levanta a mão e dá glória pra Jesus? Eu vou dar a tua mão e dá glória Eu vou dar a tua mão e dá glória Diga a tua mão e dá glória Essa igreja Se acerta com gentileza quem pode, quem consegue Deixa Deus trabalhar na casa, bem, irmão? O BD canta as nebrias O concerto na terra É, mantuia, sai, decanto de boa O salmista deriva-lou Ah, Senhor, é, mantuia Cria em mim o Espírito real Não me lance fora da tua presença É, lembra, não sai, decanto as negras Porque diz a palavra de Deus Que nada oculta Sem que haja de ser revelado Eleva, soma, nega, andara, chai Irmão, não adianta Deus chamou o povo Fiel e gravadeiro Deus chamou o povo Para andar em sinceridade com ele na terra Salmista deriva e andava com Deus Andava seguro o coração de Deus Mas como um homem, como carne Veio a pecar Andara sai, decanto de boa Um homem quer pecar Um homem quer ir para o erro Mas na hora de confessar Ele se confessa E fica inculpado E fica inculpado dentro da casa de Deus A obra não é chave nem cantos nebria Mas é o vaso na terra A profeta na terra Na cama, na chai, de broma Que abre a boca com confiança Que vai adiante dele E declara o pecado dele Salmista Davi Se sentiu já perdido Senhor, dê-lhe novamente A alegria da salvação Como um homem cai em pecado A primeira coisa que ele pede É comunhão com Deus E alegria da salvação da sua alma Lá em Salmo 32 fala Enquanto eu me calei Venha ser os meus ossos Pelo meu prelito em todo dia Porque no dia e no dia A tua mão estava sobre mim O meu amor se tornou E sei que não me exiu Confessei-te o meu pecado E a minha maldade eu encobri O homem perde o amor Perde a alegria Não tem alegria Dona a Deus Não tem alegria Orar em Jeju Não tem alegria Fazer roupa de Deus Porque o amor dele fica seco Eu estou na casa de Deus Adorrecido E saio adorrecido Mas o que está acontecendo com o irmão? Esse irmão é tão alegre Então cheguei e abraçava todo mundo Ele pecou Deus não te mandou pecar Deus não te mandou sair da posição A malpação O homem não quer se compensar A Bíblia diz que Deus botou um anjo na igreja que é o sacerdócio da igreja na sua ordem eu canto a zebra quanto tem desonrado o ministério do nome de Deus porque não precisa eu perdi eu perdi eu estou arrependido eu quero me consertar o homem pega depois entra a vergonha de conversar para ele ter comunhão com Deus vamos ouvir o irmão trazer a palavra está em pecado perdeu comunhão com Deus e fica né, né, né blá, blá, blá chora só perdeu o som com Deus amigadinho e venceria 59 que as vossas iniquidades podem separar entre vós e o vosso Senhor valeu é a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, irmão é o pecado que separa o homem de Deus o homem de Deus ele tem que ser o homem de Deus até quando peca mas como é que é isso, irmão ser o homem de Deus quando peca é isso aí o homem de Deus é conhecido o seu pecado Deus se sumir por quê? não quer descer do ministério não é, irmão não, blá, 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 chai quer que vem com o banho em cima do clube então a obra de Deus é pra lá não é só vergonha não é só vergonha não é só vergonha não é só vergonha o site em cima da uma coluna não foi tentada e não é só a coluna tem que estar de pé sem nenhuma goca sem aparecer ferroja por vergonha e vai cair Chega, deve andar a chá e decando, decando a roupa. Não quer descer, quem te botou foi Deus. E se Deus quiser, ele te tira. Dá lugar pra outro. Saúl pegou. Deus rejeitou o ministério dele. Não pode dar o mato dele, mas eu dou. Dá o Davi, vai dar, não vai dar. E começa o homem pecando perseguir o homem de Deus. Chega pra não dar a chá e... Porque o homem que quer não perseguir o homem de Deus não. Mas o homem pecando persegue o homem de Deus. Porque a unção já foi. A graça já foi. A banheira já foi. A banheira já foi. Só que com a aldeia do pecado. E a malcada nessa perseguir pela base no orçamento... Pra continuar no frente. Cuidado, joio... Se tornou um joio, não é, pastor? Mara sobe decantos regras. Se tornou um joio. Show melega mara sobe decantos de regras. O joio é filho do regras. Mas será que existe isso, pastor? Será que tem um joio na casa de Deus? Tem peça na casa de Deus? Mara sobe decantos de regras. Eu te conselho a você a ganhar trigo de novo. Porque está aqui a palavra, pastor? Que volta no joio para trigo. Mara sobe decantos regras. Se você não ouvir a palavra de Deus. Cuidado. Interessante, pastor, que o joio vai ser corrido primeiro. Vai ser corrido primeiro. Amarra em vez de lançar. Olha o fogo grande. Glória a Deus. Irmão, servir a Cristo é coisa séria, tá? Glória a Deus. Pela misericórdia de 23 anos, que eu aceitei Jesus no meu coração. Até hoje habita o temor de Deus. Até hoje habita a graça de Deus. São pequeno, irmão, nasci. São menor nessa casa, ramal, tudo é broma. Mas eu sou de Deus. Diga dessa noite, eu sou de Deus. Oh, eu agradeço que meu nome é do Senhor Jesus Cristo. Então, observa a palavra de Deus, irmão. E ele vai entrando pelas veredas à direita do Senhor Jesus Cristo. Porque é o dia mau, o dia de treva. Davi pensou que estava escondido, pastor. Que ninguém tinha visto. Mas tinha o nome de Deus, né? Eu pensou, pastor? Eu vou lá profetizar, não. Sabe por que ele é rico? Eu vou mandar. Corta a minha cabeça. Corta a minha cabeça. Mas fala a verdade. Vai lá e profetiza. Vai lá e declau e assobiade. Porque os homens de Deus também precisam da sua mensagem. Tem um que acha que o pastor não precisa de uma correção, não. O pastor não precisa de um aperto, não. Começa a afluxar o nervoso. Toma um vaso aí, homem, meu jeito. Toma uma posição. Vai lá e vai, veja lá. Não estava a levantar até a madrugada, meu Jesus. Mas quem tem coragem? Cadê o vaso da sua calória? Tem uma calória nessa noite aí, não? Tem uma calória na queda que me levantou. Ai, Beti. Ai, Beti, hein? Ai, Beti, senhoras de Deus. Cair totalmente e você não entregar nessa... Desabir nessa canada. Será que você é o peito da queda do homem? Olha a parada de Deus. Mas se toda via tu for lá, profetiza a verdade e falar o que Deus te mandou. Olha, tua mão está limpa. Olha sobre aquele sangue ali. Engrandecido seja o nome do Senhor. É uma vigia, né? Vigia é a palavra de Deus, né? Vigia o negócio é sério. Engrandecido seja o nome do Senhor. Vigia, mas você chegar aqui... Vai ganhar o carro do ano. Vai ganhar o salão de 5 mil que mora a venda. Tu vai ganhar a terça de Jeová. Tu vai ganhar o estreito, as varadas. Vai ganhar o as varadas. Vai pro caminho, Beto. Vai pro estreito, pão, meu Chico. Vai as varadas. Porque a tua vaga e teu cajado me consomem. Oh, engrandecido. Olha, irmão, vai pra bater o casal. E o cajado é pra te consolar, irmão. Ele bate, ele consola. Ele faz a ferida e depois ele vai e passa o bálsamo, irmão. Olha, se você é de Deus, até Jesus voltar, tu vai ser corrigido por Deus. Mas será que tem bastardo na igreja, Beto? Bastardo, né? Filho bastardo. Tu não é filho de Deus, não. Sabe por quê? Porque é o estilo de Deus, pastor, ele ouve a correção. E obedece. Se começou a saltitar igual cabrita igual pode. Não obedece, não obedece. Vai pra ali e vai por lá. Senta aqui, cadê, cadê? Não é só o bebê? Não é só o bebê, não é o chão, hein? Cuidado. Tudo é bastardo. O interessante, pastor, que nem filho da promessa nós somos. Nós não somos... Você é judeu, pastor? Tem alguém judeu aqui? Tem algum judeu aqui? Se tiver, levanta a mão que você é o filho da promessa. Aqui, senhor, é muito gentil, irmão. Levando os vidros do mundo, nem nas salvações dela. Sabe por quê que você tá aqui hoje? É pela misericórdia do Senhor. Obedece mais do que eles. Porque é o meu rosto, porra, gente. Deixa de ser exaltado. Eu sou, eu posso, eu posso. Para me pinar na areia, eu sou vazão. Eu venho, Senhor. Ó glória, Jesus. Ó glória, Jesus. Ó glória, Jesus. Os vários são filhos tristes, que eu não me engano. Eu sou mágoa, Jesus. Eu sou mágoa. O rosto, eu sou um milho de quem eu não achai. Ó glória, Jesus. Eu sou um milho de quem eu não achai. Tu é mais do que eu. Tu tem mais do que eu. Tu tem mais do que eu. Porque eu, como um milho de Jesus, eu tenho que considerar assim. Como um menor. Eu posso, irmão. Eu gosto do mistério, irmão. Eu gosto. Eu gosto do mistério, mas eu gosto mais, sabe de quê? De olhar pra pessoa. De olhar pra pessoa, terra. Deve a pessoa dentro da minha mente. Pega lá. Deve a pessoa dentro da minha mente. Deve a pessoa dentro da minha mente. Deve a pessoa dentro da minha mente. Pega lá. Pega lá. Dega lá. Uma oportunidade. É meu amor, irmão. É meu amor, chega aqui, ó. Ó. Chega aqui. Dada. Negócio forte. Amanhã, como tô lá na toa? Ele tá fazendo coisa errada. Quando tu abre o teu Facebook Tá lá o escândalo com o meu inteiro Aí tu tem uma grande confiança Aí tu caramba E eu aprendi uma coisa irmão O Cristo Tu quer conhecer a pessoa Tu quer conhecer Tu quer conhecer Quem é teu amigo de verdade Que pra contigo ele tá Começa a dizer não pra ela pra tu ver Tu começa a dizer não pra ela Ou então tu quer ver Tu quer ver alguma coisa É tu dar poder pra ela Se ela, se hoje a pessoa tá lá na portaria É um livro de valor É a gente Tá com a gente Tá com a autobestidade Estilo de amor Tu ama o seu erro Tu consagra ele Tu levanta ele Tu levanta ele É um livro de valor Tu chão, tu não é meu amigo de verdade É um livro de valor Já que tu sabe o amor Já que tu sabe o amor Já que tu sabe o amor Parece que a gente não confia No vídeo tem o cão Tu levanta ele Com o cara xixai xixi 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 E aí, o que? Tá só com o que pautista a roupa? Tô aqui pra ostentar meu joelho grandão, dentro! Quer nome? Porque quer nome? O poder de boa na minha vida! Eu vou ver a subir lá pro céu! É essa! Do lado do estado! Do lado do estado! Do lado do céu azul! E o terceiro homem! Fala só com o que era porquê? Porque era o som! E quando eu entrar na dor de flore? E quando eu entrar no diálogo! E quando eu entrar no sistema! E agora eu te manifestar! E aí, eu vou te amassar! Ó, ali, eu revendo aqui!!! Que me guarda essa sala de deá! Me acompanhe! Eu quero ver tu me acompanha! Aí eu falo! Só peraí, ó! Passa mal! Do trabalho pra eles! Eles falam, o pastor tá bem! Me tô bem, mas vem comigo, tô querendo ver! Vem comigo na caminhada! Música Não vai dar glória agora, não vai dar glória. Tem pessoa que fica olhando muito para situações, está olhando para o vento, não semeia, não semeia, não faz. E tem pessoa que não faz e também não quer deixar você fazer. Tem pessoa que não tem compromisso com Deus que está bem organizado. Não vai dar glória agora, não vai dar glória agora, não vai dar glória. Aí ela era da igreja da graça, ela começou a ir na horda. Aí Deus revelou que ela ia ficar na horda, que ela ia ser revelada. A horda é só quem fala que é revelada, irmão. Aí Deus revelou que ela ia ficar na horda. Ele revelou que ela ia ficar na horda. Ele revelou que ela vai ter que confirmar o negócio. Aí Deus me usou. Falei, ó terra, Deus me deu um instante. E para tu saber, perguntei isso, olha lá do seu nascido. Falei, para tu saber que é Deus. Deus manda dizer que tu vai ligar na horda. E para tu saber que tu é Deus, Deus vai revelar o estéril no sonho. No sonho que Deus vai revelar. Aí ela olhou. Falou aí, o pastor quer que eu fique aqui. Está puxando essa articulação dele. Ela disse que ela foi embora. Foi embora. Morava lá em Castilho. É... Parque das Missões. Sabe o que aconteceu? No outro dia, ela acordou. Foi na padaria comprar pão, saindo de casa. A vizinha. Onde foi que a vizinha teve? Ei! Patrícia, Patrícia. Quero falar contigo. Pera aí. Eu não estou com o Bernardo. Não, agora. Eu já estou uns três dias para falar contigo. Tive um sonho com você. Tive um sonho com você. Quando falou no sonho... Sonho? Lembrou do pastor. Olha! Eu tive um sonho com você. Tu estava com um vestido igual daquela escrita e doida. Cheio de prega. E tu rodava com aquele vestido. E Deus falava para mim assim. É desse jeito que eu te quero. Ela chegou no outro cu e ela chegou para o pastor. Eu quero meu... Eu quero teu nome aposição. Amém... Oh! Oh~! Glorão! Amém! o Diga agora, Deus do irmão. Tá lá. A gente tá aqui, ó, tá lá. Tá aqui, ó. E a galera tem o sonar, a gente tem aqui pra lá. Deixa eu mentir. Mas... Firmeza é com Deus, irmão. Ó, caraca é com Deus, irmão. Ó, ó, do teu jeitinho aí. Do teu mistério com Deus. Mô, firmeza, ó. Plum, 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 ó. Tá, ó. Isso é fofoquinha dali, fofoquinha dali. Meu Deus. 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 O que é isso, irmão? Irmão, na igreja de latim da minha perna que tava ali, ó, me soltou na flammeada. Tinha um rapazinho que não gostava, que era. Sempre tem, não diga agora, Deus. Sempre tem, não tem? Aí, ó, fingiu que tava dando lugar. Pá! Na cara da minha varoa. Aí, irmão! A farol tem sangue, que é o seu tamanho. Mas, Deus, você cura a raiva da fraqueza, a farol me dá, tá, tá, tá. Eu falei, tá, mas, vou parar com seus amigos, vai levar pra ela. Lembra que a vida diz que os fomeiam vão ser exaltados, e eu já tá louca dela na terra e eu vou levar, eu lembro, tem que o barão lá, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar, Música Ação, irmão! Eu conto uma coisa, irmão, que eu tenho testemunho, irmão, de vida. De vida! Eu conto testemunho que a pessoa até duvida. Se a gente sai hoje, dá balela. Você tem que ir lá para Simão, para você receber um pouquinho, você tem que ir lá para o Timistás, lá do outro lado. Fica por aí, só fofoca! Só fofoca! Fofoca! É o homem dormindo com mulher dentro de barraca, é um escândalo terrível, é a contaminação do monte. Cadê os povos? Você está de mão de levantar, manda a mão! Fofoca! Tá dentro de ser um cara aí, lá para trás, irmão! Mas tu cavou um pouquinho, irmão! Bacó! Tirar um pouquinho do mistério! Fá azeitinho ali! Tem mais azeitinho lá, não, irmão! Deus, ó! É! Já saiba do monte há muito tempo, irmão! E... Quê? Jová no sainando? Tu não sai Vamos subir no hielo Porque ele tem que ser que tá de sete Se ele quer que ser de sete, quer que saia Pastor fala, vou te levantar Pastor, eu falei, o quê? E o pastor fala, tá Jesus, não, não é isso não Isso aí não tem responsabilidade É um compromisso, não Vou subir no hielo de pavessor Vamos subir Olha que bola, meu irmão Eu, o meu evangelista, eu sei que é Que é o pastor, eu sei que é hoje O irmão tem, pastor, deixa eu levar meu irmão Falei, rapaz, como é que tem, não tá? Não tá na bênção, falei, rapaz, vixe que se tem, irmão Não, pastor, tá na bênção Não tá bom, então vamos Eu, minha esposa, do lado de ser Deus Missonário Rodrigo, pastor Felipe Nonchalda Do lado de ser Deus E o pastor Ezequiel Cinco pessoas estão subindo Os sete, eu escutei Falei, que igual seria isso Falei, não vou falar, vamos botar a medo Falei, vamos embora, vamos na frente Mas o coração me atremiu Eu tô com o meu cajadinho Cadê o cajado? Joga o cajado aqui Joga o cajado aqui Joga o cajado aqui Joga o cajado aqui Eu tô subindo com o cajado Falei, tô subindo com o cajado Falei Aí Eu falei, meu Deus Jesus, me cobre com o teu sangue Aí, tô me entrando Tô me entrando Tô me entrando Daqui a mão De bicho Eu falei, meu Deus Eu falei, meu Deus Eu sei, meu Deus Eu tô com o teu sangue Pelo que eu tenho É, tô me entrando Essa é a tua sangue É, eu sei, meu Deus Eu sou, eu sei, meu Deus Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ai, todo mundo Meu Deus O que foi nisso? É, o que foi? Uau Pai, meu Deus Jesus É verdade, irmão Ai, pai, meu Deus Seu amor Meu Deus Eu sou É, o que foi Sumindo Vambora Só isso, irmão A pessoa melhor voltar para ele Pera aí, vamos amar a Deus Vamos amar a Deus Mas eu estou subindo Está possível confiar a Deus Se era para me ser um juro É ou não Eu falei, meu Deus Parecer o meu Deus e o meu pai É para os que eu desci Jogar para o meu propósito Sobe Eu falei, meu irmão Continuou Parei, papai Já mandou subir A duplica Já mandou subir Já mandou subir Quando a gente pode Desce que tem juízo Levanta a mão Pera aí Tô subindo Tô subindo Subindo, subindo, subindo Tá aqui a pouquinho Entrando no lugar Tria O bicho Vai 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 Vambora 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 Porra! Diga agora, Deus! Sabe o que é? Calma lá. Vai escolher o gol com o pé. Não com o pé. Para eu morrer e tu vai confessar. O que é que tu fez, indivíduo? O que ele fez, irmão? Pastor, eu roubei o biscoito no mercado. Irmão, gratite. Cara, bem empregado, bem empregado, de família, necessidade nenhuma de um biscoito. Caralho! Aí eu boto uma pergunta aqui no meu pé, uma interrogação. Será que Deus se importa com as mínimas coisas? Sim ou não? Sim ou não, irmã? Sim! Aí eu falei, desce aí agora. Desceu. Qual que eu sou o pecado? Eu orei pela frente e falei, vamos embora. Subir na maldeza. Chegando aí, eu quero que conheço, você que sabe? Vamos fazer da pedra, vamos estar chegando, chegando em cima. O pastor, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu nem conhecia ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. vamos lá, vamos lá. Sabe o que a gente bebe com o chão? Agora, olha aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem cheio da louca, eu subi no seio de glória. Vamos lá, vamos lá. Eu ouço, mas tem sonho de festa, e luta de gêmeos, com esse preta, Amém. A corra, meu! Não conhecia ele? A ele! Tregou o rolo. Que instante! Chegou de porra! Tá em próximo ali! Varão Como é que tu conseguiu subir? Falei, não sei Foi o varão Ele falou, tem sete dias Que eu estou aqui em cima do monte E Deus falou Tu só vai descer Quando eu confirmar A obra na vida do meu giro Que vai subir É a glória Vai perder o mistério Vai perder o mistério A vida diz Ele não é filho do homem para que mim Tem um homem para que? Porque o dia ele não confirmaria Tu está entendendo o mistério Tu não está entendendo Porque eu estou falando isso aqui Mas Deus só mandou eu falar Essa é a vestida da confirmação Terra Essa é a vestida da confirmação Terra O que é que está no coração O que é que você quer Essa é a vestida da confirmação Terra Tudo entendeu? Vou melhorar pra tudo agora Sabe o que que temos? É confirmar É tudo para o marco O que é que você quer AFERETO DEANZA FOSTA DECADOS FURTE DI乜 détкивaria ter levantado a mão da duplona do Adon anúdio A igreja! A igreja! A igreja! Por isso que eu te digo. Não dá ouvir nessa piada não, meu irmão. Não dá não, irmão. Não dá não. Essa fofoqueira para lá. Irmão, que 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 que... Ele tá ouvindo direi a glória de Deus! Vai escutar o topo de você em Facebook. Responte não, irmão! Ôh, varão! Óh, olha a rua! É forte demais essa rua. Responte não, irmão! Quer ver uma folha? Pode viria! Pode viria! Maraquia é três vezes. Maraquia é três vezes. Então, olha aqui. Olha o texto. Então, vezes outra vez. Que já foi visto. A diferença entre quem serve a Deus e quem não? Cerve! Não é verdade. Quem serve a Deus é diferente. Por isso é que seu vento expulsou de metro meu. E vence o puro. Vai entrar no vento do metro meu. Levanta a mão agora, Deus. Levanta a mão agora, Deus. Glória a Deus. Porque quem é crente é diferente. Tu quer ver um espéu? Tu quer ver um espéu? Vou te mostrar. A Bíblia diz que nós somos o sal, tá? É. O sal, tá? E a luz do... Vamos entender só que rapidamente. 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 Quem já foi no mercado de compração, levanta a mão. Quando tu chega no mercado, olha aqui. O rosto. Quando tu chega no mercado, tu encontra dois tipos de... Sal. Qual o primeiro tipo? Sal grosso. Pera aí, sal? Grosso. E o segundo tipo? Sal frio. Sal frio. Sal frio. Dois tipos. Amém ou não amém? Amém. Quando tu chega no mercado. Tu chega lá. Tu vai comprar o sal frio. Tu. Entra lá no sal frio. Entra ali. Entra lá. Entra ali. Algum macho. Aí tu vê uma pessoa no mercado. Ei. Sabe onde está o sal frio? Ah. Tá lá embaixo daquela seção lá. Lá embaixo do escondidinho ali. É assim ou não é? É assim ou não é? É assim ou não é? É. Qual foi o dia que tu chegou no mercado. E tu chegou lá. E viu. O missionário morre. O sal esponja. Oh. Oh. Igual feijão. Igual açúcar. O caromé. O óleo. Qual foi o dia que tu chegou a ver o sal esponjado? Não. Tudo lindo. O sal frio. Não fica tudo bem. Não. Ele está sempre escondido. Sim. Ei. Mas na hora que o sal acaba dentro da casa da dona de casa que ela nunca lembra que o sal está acabando. Ela lembra que o pó acabou. O pó e o café acabou. O açúcar acabou. O arroz acabou. O açúcar acabou. O açúcar acabou. O açúcar acabou. O açúcar acabou. É o açúcar acabou. O açúcar acabou. O açúcar acabou. O açúcar acabou. O açúcar. O açúcar. Porque comida sem sal. Ela não tem gosto. O alimento que o peújo é quem usa sal. Ele não tem sabor. Diga agora Deus. Tudo. Eu vou revelar. Eu vou revelar para cobrar para essa mamãe da minha vida. Eu estou falando para você. Na hora de busca. Se enche. Se enche da minha glória. Se isso é o poder, se é o reche, porque na hora que a coisa é a filha do que é melhor, ele só entra em você, não pode calar no canto frio, pode calar no canto frio, só vai topar no canto frio, e vai na hora que Deus vai dar para lá, chegou a vermelha, vai ter que dar no canto frio. Amor, tu quer que venha, tu vai procurar o São Grosso, chega lá para tu ver o São Grosso, não quer achar que ele está lá, o Carvão e o São Grosso, porque São Grosso ele só se envolve com as coisas da carne, só está envolvido em açúcar de carne, levanta a mão da glória, vão fazer um churrasco, levanta a mão da glória, tem São Grosso? Já tem o São Grosso? Não, não tem, não, ninguém esquece do São Grosso, levanta a mão da glória dele. São Grosso só se envolve com o seu pé de grão, São Grosso só se envolve com o seu pé de grão. Tu tem que seguir no salto, pra puxar e perderá o negócio Entre tudo inteiro, eu vou melhorar Se alguém tá brincando, não toca tudo na linha não Chega pra fazer com a situação Se alguém tá dando mal, testemunho Tá bom, testemunho você Se alguém tá tudo rompendo Eu vou passar o tempo de você 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 O Cristo vai estar na casa e está presente, aleluia, o Cristo, aleluia, ele é famoso, a honra é dele, tudo é dele, o grande é que ele é, aleluia, o grande é que ele é, aleluia, quem tem que filhar que é ele, ele está no nome, aleluia, no último dia, na face da terra, e cada um de três tem que ter receba, tem que ter azeite, a pior coisa na hora que existe na face da terra é o cristão sem azeite, é o cristão sem a presença, tem que ter azeite, 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 tem que ter a Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.